Calouros aí, Simone, vai! Show de Calouros! Você não vai usar o... Você não vai usar... Como é que chama lá a roupinha que a Maria traz? O corcelete? É o corcelete. Você não vai usar o corcelete da Maria hoje? Eu acho que não cabe, chefinho. Não, cabe, Maria? Cabe? Cabe nele? Cabe? Daqui a pouquinho nós vamos colocar no show black, viu? Venham pra cá as Alerquinas! Opa! Eu sou MC Samira, não gosto de palhaçada Levanta a mão aí, quem odeia recalcada Vem com MC Samira assim, ó Ou falem bem ou falem mal Mas falem de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo essa recalcada Que me ofendeu Se eu fosse em ela também é querer ser Eu falem bem ou falem mal Mas falem de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo essa recalcada Que me ofendeu se eu for sem a minha querer ser eu Pra ser a top das topes A famosa cinderão Alequinas e estilosa Mas todas as outras de invés para todas ser calcadas Aí vai minha resposta Se é bonito ou se eu for sem a minha querer ser eu gostosa Eu duvido aguentar uma lequina dessa Se é bonito ou se eu for sem a minha querer ser eu gostoso Eu duvido aguentar uma lequina dessa Se é bonito ou se eu for sem a minha querer ser eu gostoso Isso, é mulher do Coringa Ah, mulher do Coringa Eu não sei, todas são mulheres do Coringa? Sim Esse Coringa é danado mesmo, hein? Mas eu acho que vocês não são caloras Esse Coringa é diferente Oi? Prazer, Coringa Que Coringa Eu não sei se é safado, Chua Vem pra cá, vem pra cá Vamos olhar ali pra aqueles três meninos Pra aqueles três rapazes Bom, quer dizer, dois e meio, né? Diogo Essas meninas aqui, elas são caloras, você acha? Não, totalmente profissional Saiu do calor faz tempo Não é amadora, mas nem a pau Totalmente profissional, performance legal Não é porque você tem a cara pintada Que você é o Coringa, tá, Chua? Vai pensando Vai pensando que tá bom pra você Vou fazer a rima da cara pintada Não, totalmente aprovada Foi legal a performance dela Apesar de ser rápido, né? Podia demorar mais um pouquinho Quando é homem, demora que o... Você quer fazer o hamburguinho? Quer que elas façam o hamburguinho? Não, tá bom Solta o tamborzão aí, ô DJ Solta aí Um minuto, vai Um minuto Um minuto pra você tirar a sua... Matar de vez a sua dúvida Vai lá Vai lá, mais um pouquinho Solta o tamborzão aí, vai Na resenha da Lequina já tinha rolado papo No fim da trejetória, então desce vazio o palco Que risco e assustou quando o hamburguinho tá de longe Tá bom, tá bom, tá bom Eu não vou estragar a sua primeira apresentação, né? Né, Diogo? Não vamos estragar a primeira Vai valer mais do que você viu lá no começo Mas... Não, o que que... O que que você quer? O que que você quer? Faga de roubo Não, não, chega Vai guardar o seu microfone Tá errado Tava tão ruim Fazendo quadradinho aqui Tudo essa coisa feia aí Mas você acha que mandaram bem? Foi legal, tá aprovado Vem aqui Espero que vocês façam bastante sucesso Tá bom? Obrigada Mulher avaliando mulher, né? Lúcia Gimenez Que isso, gente? Quando eu vou falar Precisa que essa gritaria é tona No programa não tem isso O que é isso? É silêncio, né? O que é que avaliar? Eu vou avaliar de um jeito Levando pro super pop Adorei Adorei Não tem nada de amador aí É profissional Adorei Beleza, obrigado Marvado O jurado do Jacaré Você acha que as meninas As meninas não Principalmente essa moça aqui cantando Mandaram bem, né? É um trio Vai Boa, boa Perfeita, perfeita Eu gostei Já não chega esse bando de viadagem Que nós temos que fazer aqui Pelo menos uma coisa boa no programa, né? Maravilhíssimo Maravilha Ô, Diogo Você acha que tá bem pra você levá-las pro churro? Tá, pra todo lugar Viajar a São Paulo Viajar o Brasil Viajar o mundo E você paga pra... O empresário delas é o Getúlio, viu? Getúlio é Getúlio Getúlio é Getúlio Eu duvido Aguentar uma legna dessa Aí sim Aí, Diogo Mandou um recado pra você Então elas foram aprovadas, Omar? Aprovadas Foram aprovadas? Certeza Certeza Aprovadíssimas Então traz o troféu pra elas, Priscila Traz o troféu pra as... A Argentina Zona Leste Penha Zona Leste Penha Pode mandar o seu telefone Manda o Facebook, é melhor, vai? Facebook? É Bianca Pires Larissa Nathalie Ou Samira E Tainá Rodrigues Beleza, obrigado Sucesso pra vocês Obrigada, obrigada Valeu Valeu, galera Obrigada